Olá e sejam muito bem-vindos ao Diário Otaku deste dia 1 de Março, a rubrica aqui no OtakuPT, onde eu faço aqui uma espécie de resumo com as notícias mais importantes, as notícias mais recentes, e antes de avançar, como habitual, não se esqueçam de ajudar, dar o like no vídeo e se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal de YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Dito isto, vamos começar aqui a falar sobre Demon Slayer 3. Finalmente foi revelado um trailer completo da terceira temporada de Demon Slayer, e com esse trailer acabou por ser revelado que a estreia vai acontecer dia 9 de Abril com um episódio especial de uma hora que está atualmente a ser exibido em alguns países. No Brasil acabou de ser adiado para o dia 30 de Março, eu não estou em erro. Aqui em Portugal eu estava convencido que não, mas entretanto hoje comecei a ouvir algum barburinho que talvez possa vir, vamos ver se sempre se vai concretizar isso ou nem por isso. Eu não mostrava-vos o trailer, mas claramente exibir qualquer coisa de Demon Slayer no YouTube é convidar um strike, é daqueles animes que temos mesmo de ter cuidado e exibir. Foi revelada esta imagem promocional e lá está muito, muito hype por este anime. No trailer mostra exatamente o mesmo nível de animação das temporadas anteriores. Vocês podem ouvir um bocadinho, eu acho que ainda não dá bem para termos a percepção da música, do tema de abertura dos Man with a Mission, juntamente com o Millet, que fazem esta combinação para o tema de abertura. Para já ainda não consigo fazer uma grande avaliação, é mesmo uma coisinha muito pequena que aparece no trailer, mas fiquem atentos, então 9 de Abril vamos ter aí a terceira temporada de Demon Slayer, o especial para quem não sabe que está neste momento a ser exibido em alguns países, e no Japão já ganhou 3 bilhões de ENDS. É um especial que basicamente compila os últimos dois episódios da segunda temporada e este episódio especial de uma hora da terceira temporada. Por isso será aproximadamente ali uma hora e quase uma hora e quarenta, qualquer coisa assim do género, uma espécie de um filme especial. No Brasil está confirmado, aqui em Portugal vamos ver se agora mesmo a última da reta se consegue trazer para aqui e para Portugal, ou nem por isso. Já esteve mais longe, mas também já esteve mais perto. Vamos ver, vamos ver o que é que vem aí, está nas mãos de quem manda. Dito isto, temos aqui também Demon Slayer, ainda a falar sobre este especial, e eu louvo muito aqui esta coragem por parte do Estúdio Fatable, que não olhou para os lucros e pura e simplesmente se recusou a fazer o que lhe pediram. Neste caso, na Arábia Saudita, já tinham tudo programado, já tinham uma data para estrear esse especial do primeiro episódio e dos últimos dois aqui de Demon Slayer, mas o pessoal da Arábia Saudita disse-lhes às autoridades, ok, se vocês querem exibir este especial, vocês vão ter que bloquear ou censurar esta cena. Uma cena que envolve aqui a axira do amor. Há lá uma cena que mais, opá, não é nada de especial, mas que ela aparece em roupa, com uma pausa mais sugestiva. Mas, claramente, o pessoal, o staff, o Estúdio Fatable, a Aniplex, disseram que não, que pura e simplesmente recusavam-se censurar o anime, que ele era para ser exibido, tal como eles o fizeram. Depois, lá está, a rede de cinemas vai dizer que gostaríamos de esclarecer que o Estúdio Tentor dos Direitos do Filme não quer fazer as modificações exigidas, necessárias, dizem eles, para ser exibido nos cinemas. A culpa é deles, não. A culpa não é a do Estúdio de Animação. Acho muito bem, e havia de ser mais vezes assim, o Estúdio de Animação imporem-se. Quem acompanha o Ataco PT já sabe qual a minha posição sobre a censura. Sou contra qualquer tipo de censura. Se o Criador Original, se o Estúdio Original fez daquela maneira, se as pessoas não gostam, pura e simplesmente não vêem. Aqui, neste caso, Sarau e a Saudita não gostam por ir. Ok, tudo bem. Agora, tentar obrigar alguém a censurar a sua própria obra de arte porque pode ofender algumas pessoas? Não. Definitivamente, não sou desta opinião. Por isso, de louvar o Estúdio Fautábulo e o restante staff de se terem imposto e dizer não. Aí é, se vocês querem que a gente censure, então não censuramos. Isto não é exibido na Arábia Saudita. Por isso, de louvar esta atitude por parte do Estúdio Fautábulo. Já tinha um grande respeito por este estúdio, agora ainda tenho mais de pessoal com princípios. e que se recusou ceder à censura. Por isso, muito fixe. Depois, temos o anime do One Piece, que vai fazer aqui uma pausa. Vai regressar só dia 19 de Março. Não revelam qual é a causa desta paragem. A notícia diz só mesmo o último episódio. Diz que o episódio seguinte vai ser exibido a 19 de Março. Provavelmente, não acredito que sejam problemas de produção. Acho que deverá ser mais, neste início do mês, programas especiais na televisão japonesa a coincidirem mais ou menos ali com o horário de exibição do One Piece por aí fora. Não palpita que seja assim nada de extraordinário que tenha levado a esta decisão. Mas lá está a pessoa que acompanha o One Piece. Não achem estranho, durante duas semanas, não terem episódio. E depois temos as estreias de Março de 2023. Temos aqui um grande anime, que definitivamente eu quero ver, depois vamos ver o resto. Temos uma série para crianças. Temos o 42º filme de Dori Amon. Por isso, estes são aqueles filmes anime que no Japão fazem sempre sucesso. Vai sempre gente, muita gente ao cinema ver estes filmes. Aqui no Ocidente não acho que seja tanto. Pois claro está, temos a primeira parte da parte 3 da Attack on Titan Final Season, que vai estrear no Japão como um especial de uma hora. Eu ainda não escrevi hoje a notícia, mas surgem rumores de que aqui no Ocidente este especial de uma hora pode ser dividido em 3 partes. Ou seja, vamos ter uma semana 20 minutos, a semana seguinte mais 20, a semana seguinte mais 20, qualquer coisa assim do género. Talvez, ou fazem intervalos até os 90, não sei. Vamos ver como é que eles vão optar por fazer aqui o especial. Como é que vão optar por exibir. Às vezes dizem que vão dividir em 3 partes. Este especial aqui no Ocidente, oficialmente ainda não está nada confirmado. A Corshi Roll também não se chegou à frente, também ainda não disse nada por esta altura do campeonato. O que é certo é que é já dia 3 de Março, por isso faltam 2 dias para a estreia. Mas lá está, estreando no Japão como um especial de uma hora. Acho que faria todo sentido exibir aqui no Ocidente como um especial de uma hora, e não tentar capitalizar e dividir isto em 3 partes. mas vamos ver o que é que eles vão fazer. Depois, o que é que nós temos? O Golden Kamui 4 vai regressar. Nós temos vários animes que foram causados por problemas de produção devido ao Covid-19. No caso de Golden Kamui foi mais específico. Eles, a partir do episódio 7 desta temporada 4, adiaram, ou colocaram o anime em ato, porque infelizmente deveu-se a uma morte de alguém muito importante para a produção do anime. Nós não sabemos quem foi, e eles nunca revelaram quem foi essa pessoa. Mas por isso simplesmente pararam de trabalhar no anime. E agora, com este trailer, eles vêm revelar que esta 4ª temporada vai regressar... vai regressar dia 3 de Abril, ou seja, e vai começar a ser exibida a partir do 1º episódio, ou seja, é quase, não é um reboot, mas é um reset do que foi exibido, e quase como se fosse um anime a estrear na temporada de Primavera. Quanto ao que aconteceu, eu acho que vai ser muito fácil, mesmo mesmo não dizendo, porque basta nós compararmos o staff do episódio 7 para o staff do episódio 8, 9, por aí fora, e vamos nos aperceber qual é o nome que está ali a faltar, e acho que vai ser a maneira que vamos descobrir quem foi que infelizmente aqui da produção do Golando Camus 4 acabou por falecer. Lá está, por respeito à família e por aí fora, acho que eles acabaram por não emitir nenhum comunicado à imprensa, mas mais tarde ou mais cedo vai-se saber quem é que foi a pessoa. O meu palpite é que será um dos animadores principais, um diretor de animação, qualquer coisa assim do género. Vamos ver. Dia 3 de Abril, vamos ter a resposta. Póster do filme live-action de Cavaleiros do Zodíaco. Eu olho para o póster e tipo... Não. Este tem grandes expectativas, o pessoal da Netflix diz que já estão a pensar que isto vai ser o primeiro de seis filmes live-action de Cavaleiros do Zodíaco. Há partes do trailer que eu gostei, outras partes que eu fiquei com o pé muito, 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 muito atrás. Esta parte aqui está muito bem conseguida, acho eu, mas depois há aqui outras partes que acho que não estão assim tão bem conseguidas. As armaduras, tipo, não. Se for deste género, isto não é bem Cavaleiros do Zodíaco, por isso, definitivamente, não estou muito entusiasmado. Aqui vemos os ataques, só vimos aqui brevemente, não me pareceu mal, mas... Sérias dúvidas. Pior do que isto, só mesmo o live-action de One Piece que esse, ainda tenho mais dúvidas do que o de Cavaleiros do Zodíaco. Depois temos aqui o trailer, o novo trailer, a série anime, Heaven Lady Lusion, a que para mim, pessoal, possam que eu, isto vai ser um dos grandes animes do ano. Quase certeza, absoluta. Vai estrear dia 1 de Abril, foi, ficamos a saber através deste trailer. Vamos ler a sinopse e depois já vos mostro o trailer. A animação pelo pessoal da production IG, pessoal de Ghost in the Shell, Eden of the East. O que é que nós temos na história? Dentro da segurança das paredes, os jovens são criados num ambiente de berçário por robôs. Embora a vida possa parecer obsoleta na superfície, as crianças estão cheias de potencial e curiosidade. De muitas maneiras, é como um pedaço do céu. O mundo exterior é um inferno, não há quase nada mecânico, e é habitar por estranhos e poderosos seres sobrenaturais. Maru, com a ajuda de Kiruko, estava a atravessar o que já foi Tóquio pelo céu. Mas depois de tanto procurar, talvez o céu seja mais um sonho sustentável do que uma realidade potencial. Claro que eu sou suspeito porque eu gosto deste género de histórias de ficção científica, futuristas e por aí fora, mas o estilo de animação acho que está muito bem conseguido. Os backgrounds, como vocês estão a ver aqui, a arte de fundo parece estar fenomenal. Uma história interessante, o futuro pós-apocalíptico. Eu acho que pode ser, sem dúvida nenhuma, um dos grandes animes do ano. muita expectativa para este anime. Se não tiver problemas de produção, eu acho que podemos ter aqui um enormíssimo anime. Sem dúvida nenhuma. Por isso pessoal, passem a ficar atentos aqui a este anime. Para terminar, foi anunciada uma nova série anime, a adaptação para a série anime, então, do manual, mangá coreano, que se chama Surgeon Elise, ou só Elise, com animação pela Ma'ov Film. Na história, o que é que nós temos? Isto é quase que um Isekai Isekai. Vocês já vão perceber. É um Isekai que se desfaz. Qualquer coisa assim do género. A história segue Aoi Takamoto, que já foi uma imperatriz do mal, chamada Elise, há de ser executada pelo seu marido, Liden. Quando a Elise reencarna no mundo moderno, como a Aoi, ela torna-se uma cirurgiar, para reparar os seus erros. No entanto, depois ela morre num acidente de deviação. Ela é mais uma vez reencarnada na sua viada anterior, como é Elise, 10 anos antes da sua execução. Ela evita casar-se com Liden, desta vez, para evitar uma tragédia. Com os seus conhecimentos médicos, ela decide que quer ser médica novamente nesta vida. Por isso, ela é Isekaiada para o mundo moderno, mas depois morre e depois volta ao seu mundo original, provavelmente de fantasia, algo assim no género. Eu não conheço muito o Manoá, mas dá-me essa sensação que é o ambiente mais vitoriano, talvez, algo assim do género, mas lá está, pessoal que gosta destes géneros do anime, também fiquem atentos. Pessoal, como sempre, não se esqueçam de ajudar, o like no vídeo, e se ainda não fizeram, subscrever-se no nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço, até à próxima. tchau, tchau.